Homens que em destes padrões, que destes nomes acabas, homens que negociastes pela primeira vez como pretos, que primeiro em destes escravos de novas terras, que destes o primeiro espaço no europeu, as tigres atónicos, que trouxestes ouro, missa, madeiras cheirosas, sentas-te, encostas, com ninguém ver de situação. Homens que sabiastes, traguem as provações africanas, que destes fugir, como imediatamente, dessas braças, que mataste, homolaste, estruturastes, cagastes, os prêmios da novidade, de carente de cabeça, das ferramentas contra o mistério, novos dados. A vós todos, a vós todos, a vós todos, como um, a vós todos, misturados, entrecusados, a vós todos, secretos, violentos, odiados, sabidos, sagrados. Eu não estou, eu não estou, eu não estou. Eu não estou, 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 eu Obrigado.